Vesor Tadu ativado No chão Tempo este Deixe o dragão consumi-lo Deixe cair Aba-me No chão Fiquem-lo Aeco O seu Aeco No chão Aeco Nunca disse que você está na minha mesa. Desce daí! Desce daí! Vai para a cidade, protejo. Heróis nunca morrem. F*** do céu. Ele está sombrando! Hahahaha! Conseguindo!